Eu chamo mil milhões Vem correndozinho, dê o graça, ô papai Chama, chama Mil milhões Você sempre foi a pessoa que eu mais sonhei Me deu a mão quando eu mais precisei Quero você comigo, topo qualquer parada Só penso em você, não penso mais em nada Quem vive comigo, você vem a namorada Faz da minha casa, a tua morada You show me love me now, I'm feeling it You show me love me now, I'm feeling it You show me love me now, I'm feeling it You show me love me now, I'm feeling it Você sempre foi a pessoa que eu mais sonhei Me deu a mão quando eu mais precisei Quero você comigo, topo qualquer parada Só penso em você, não penso mais em nada Quem vive comigo, você vem a namorada Faz da minha casa, a tua morada Chama na pressão, tem que respeitar, tem que respeitar Eu já tinha desistido de te amar De tanto meu coração se machucar Aí você chegou do nada, tão linda e tão gata E hipnotizou com o seu olhar Seu lindo sorriso me fez malançar Eu me apaixonei de novo com ela E tô louco E foi Deus que fez você pra mim Perfeita assim E se eu tiver sonhando Me acorde em mil anos E foi Deus que fez você pra mim Perfeita assim E se eu tiver sonhando Me acorde em mil anos Eu já tinha desistido de te amar De tanto meu coração se machucar Aí você chegou do nada, tão linda e tão gata E hipnotizou com o seu olhar Seu lindo sorriso me fez malançar Eu me apaixonei de novo com ela E tô louco E foi Deus que fez você pra mim Perfeita assim E se eu tiver sonhando Me acorde em mil anos E foi Deus que fez você pra mim Perfeita assim E se eu tiver sonhando Me acorde em mil anos Chama no swing Chama na pressão Chama na pressão Eu tenho medo de voltar Eu tenho medo de voltar Dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre em te amar Mas eu te amo É prato uma cachaça Bebê Chama E se eu tiver sonhando E se eu tiver sonhando Nem te ouvir nem te olhar Nem te ouvir nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar você de novo Assim, ó Assim, ó Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Chama Por isso não quero te ouvir nem te olhar Pelo continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre de te amar Mas eu te amo Tem que respeitar Chama na abração DJ Peppa Travamos tudo ao vivo Papai Mas eu te amo Se era pra sempre Então por que já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu E mais nunca foi Amei sozinho E sofrer por dor Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Chama Tem que respeitar 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 Se era pra sempre Então por que já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu E mais nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí E só eu que amei, só eu que chorei Só eu que bebi e você nem aí Eu que bebi e você nem aí Se era pra sempre, então que já me esqueci E se você não me disser a verdade Também come ou ajudar a verdade Se tem outro em meu lugar Eu sei que você quer colocar E deixa o livro ir pra mim E não prometo te esperar A oração vai se carizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E será o medo de me machucar E até o meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando nessa idade for de mim Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim E se tem outro em meu lugar Se você em mim E se você quer colocar E deixa o livro ir pra mim E não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer E será o medo de me machucar Olha, já tenho o meu perdão Olha, tá esperando aqui Chama! Chama! Só quero que você seja feliz Oh, 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 oh Sem mim E quando nessa idade for de mim Oh, 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 oh Sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Oh, 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 oh Sem mim Oh, oh, oh E vai na cara Você é o coração Pena de impressão A anjo é boa E chorou E chorou E com você em mim Chama na pressão A paixão Pena de impressão E chorou Volta pra tocar No parrela Chama! Chama! A bolicha na hora da gente voltar Não dá certo se ele lá e eu de cá A minha vida não tem raça sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo melhor que você O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina Minha menina E volta Volta Roda pro raquero Volta Deixou sofrendo Volta Perdoa tudo o que eu te fiz Jorra de amor Quando chegar a noite vou te procurar Sair pela cidade vai te encontrar Minha menina Minha menina Você que tá com raiz não quer mais saber Porém não me esconderam, eu amo você, tô com saudade Tô com saudade, volta sem minha protégia Eu disse volta, volta pro vaqueiro, volta Eu estou sofrendo, volta, perdoa tudo que eu te fiz, ó de amor Quando chegar a noite vou te procurar, sair pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você, minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber, porém não me esconderam por você Tô com saudade, tô com saudade Volta ser minha metade Ele não se pressou, ele não se pressou Quando o seu mingol já pega, abaixou Ele se balançou minha metade Volta ser minha metade Minha menina Ei, brother, você vai enrolar ela até quando? E tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só lhe falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Olha, libera ela Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço, tua muda a vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casano, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá atrasando os planos do casano, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela E aí, brother, você vai enrolar ela até quando? E tem sorte que ela não viu que só ela que tá amando Eu só lhe falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Olha, libera ela Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço, tua muda a vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casano, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço, tua muda a vida dela Libera ela Cê tá atrasando os planos do casano, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela A paixão Tem que respeitar Tem que respeitar, meu filho Isso Assim, ó Libera ela Que reinozinho abraçou Libera ela E meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Vem andar de rua por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser o seu piloto É bruxoso, cunhado e amoroso Um bom moço, estudioso, antecioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem recerço e precisa Perigoso, pesa moço Serve a mesa e veja o meu corpo todo Traz cerveja e depois me beijar de novo Lava a luz, se apaga e acende o teu fogo Joga no teu jogo Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Vem andar de rua por tanto lugar Seu coração é o meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Chuma Penas e precioso Quando sorrinho de bebê Tem que respeitar Tem que respeitar Chuma E meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser azul que demorou Vem andar de rua por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Mas se quiser posso ser o seu piloto É o bichoso Cunha doze e amoroso Um bom moço Estudioso Antecioso Corajoso Companheiro verdadeiro Um escudeiro sem recente Sem precisar Perigoso Pra viajar tem que passar por lá Pra viajar tem que passar por lá Chuma 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 Penas e precioso Você não tá inteira não Estourou 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 Quando eu passo no Camaro amarelo E quando eu passava por você A minha CG, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Fazer-me olhar Aí vem a era só do meu velho Resolveu meus problemas Minha situação E do dia pra noite eu fiquei rico Tô na gris, tô bonito Tô andando igual patrão E agora eu fiquei doce E igual caramelo Tô tirando onda de Camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro amarelo Olha que agora eu fiquei doce E igual caramelo E eu tô tirando onda de Camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro amarelo Vem correndo assim eu quebre a sua vó Quando o suí Pega pegar E chorou E chorou E quando eu passava por você A minha CG, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra me perceber Fazer-me olhar Aí vem a era só do meu velho Resolveu meus problemas Minha situação E do dia pra noite eu fiquei rico Tô na gris, tô bonito Tô andando igual patrão E agora eu fiquei doce E agora eu fiquei doce E igual caramelo Tô tirando onda de Camaro amarelo E agora você diz Vem cá que eu te quero Quando eu passo no Camaro amarelo Tcham 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 Tem que respeitar a pressão Os para-rede Tem essa impressão Tchumam Tchumam Ora a noite Quando eu passo Tem uma água amarela Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passando o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem porquê parar Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixar a vida sem graça Eu não sei quem inventou a módica Mais que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar plantava bem pouco Charuzinho, uísque, água de coco A poção de eixose pro seu corpo Menos impressão Olha o swing Tem café, velho? Vistou Vistou Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passando o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca E nós, cara, você fica louca Fica estranhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E bob pode continuar E bob pode até qualquer parte Se é o que cê quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas quem inventou de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da ecocresia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar Eu tava bem pouco Chá dozinho, uísque, água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar Você já sabe qual é, né? Eu prefiro chá Do que o café Chá do chá Trollpia, trompa, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.